O Calpói do Cabaré O Calpói do Cabaré O Calpói do Cabaré A sofrência da Bahia Era bom se eu pudesse Um dia te encontrar, amor Era bom se Deus fizesse Ela voltar Foi ela que me fez de corno E não quer mais voltar A minha casa está fechada Eu vi o raja esperar Volta, volta para os braços meus Volta, Sara, volta Que o porno é eu Volta, volta para os braços meus Volta, Sara, volta Volta, volta para os braços meus 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 Logo, vou morrer de paixão Era bom se eu pudesse um dia te encontrar, amor Era bom se Deus fizesse, ela volta Foi ela que me fez de corno e não quero mais voltar A minha casa está fechada, eu vivo a te esperar Volta, volta para os braços meus Volta para os braços meus Volta, Sara, volta Que o corno é ele Que o corno é ele O corno é ele Eu, sou o corno é que ele E o porno é ele E o porno é ele Sou eu, sou o porno é todo ele